Mariana Xavier, que é a Jennifer do sucesso de Gabriel Diniz, deixou um lindo recado para o cantor dizendo Eu vivo dizendo que a vida é uma montanha russa de emoções Hoje a sensação que tenho é de que estou descendo sem freio numa curva radical demais Dormi celebrando a vida, acordei com a notícia do acidente desse jovem talentoso no auge de um sucesso que ele generosamente compartilhou comigo Enquanto foi possível, alimitei a esperança de que tivesse sido só um susto, mas infelizmente não foi Tô algumas horas paralisada tentando assimilar o golpe e recebendo à distância os abraços dos amigos Choro, paro, choro e paro, mil coisas passam pela cabeça Foi ele, mas poderia ter sido eu, poderia ter sido você O que fica da forma mais dolorida possível é o ensinamento de que a vida é um sopro E nossa única certeza é de que precisamos ser o melhor que podemos hoje Mas peço licença à tristeza porque é desse clima da foto que quero lembrar Do riso, da irreverência, da alegria que ele espalhava e que nunca será esquecida Gabriel Diniz era um sol E o sol quando se apaga pra gente é porque foi brilhar em outro lugar E vocês que acharam disso, deixem nos comentários sua opinião e até o próximo vídeo pessoal E aí Tchau.